Professor, o seu microfone está desligado. Obrigado, Giovana. Estava aqui já dando as saudações. Então, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária do IFB Campos Riacho Fundo. Estamos realizando uma sequência de leituras do ciclo de leituras Mitos Clássicos. Hoje nós realizaremos a leitura e estudo do mito de Prometeu. Para ser mais preciso, vamos fazer a leitura aqui do mito de Prometeu e Pandora. E depois da apresentação eu explico melhor por que Prometeu e Pandora. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar hoje já valendo. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, a gente já começa a leitura aqui, porque nós vamos ler dois textos, tá bom? Os dois textos do mesmo autor, Exíodo. Continuando, então, nós vamos fazer a leitura de uma versão, digamos, mais resumida, que aparece em uma outra obra desse autor, chamada O Trabalho e os Dias. E depois vamos fazer a leitura desse mesmo mito, que aparece de uma forma mais estendida na teogonia, ok? Então eu vou começar pela leitura da versão mais reduzida, que aparece no Trabalho e nos Dias. E depois a gente... Aí eu faço alguns comentários, e depois a gente vai lendo, assim, tenta ler os pedaços ali da parte que aparece no... quer dizer, da... do fragmento da teogonia. Então vamos lá, deixa eu trocar aqui, então. Tá, a nossa leitura oficial está só preparando o lanche ali do rebento. Vem já para iniciar a leitura. Então, enquanto a gente prepara aqui, vou só fazer, então, uma breve apresentação do texto, sabe, desse livro, então. Deixa eu só... Então, nós já conhecemos uma das obras de Exíldo, né? Exíldo legou a posteridade de duas obras, né? Importantes aí na antiguidade, que são as obras que nós conhecemos dele, né? A primeira é a teogonia, que nós já estudamos, e a segunda é essa obra chamada Os Trabalhos e os Dias, ou às vezes é traduzido como O Trabalho e os Dias, aí estaria um pouco, né? Não interessa. Essa, diferente da teogonia, é uma obra em que nós temos alguma informação biográfica do autor, porque foi um texto que foi escrito como resposta, ao que tudo indica, né? A um processo, vamos dizer, que o Exíldo sofria, né? Ele tinha um irmão, e esse irmão havia subornado, subornado os juízes na repartição da herança, de modo que Exíldo já havia sido prejudicado uma vez, né? Mas não só isso, né? Esse irmão também consumiu toda a sua parte da herança e depois ainda entrou com o segundo processo tentando abocanhar mais uma parte da herança do Exíldo. E aí Exíldo, então, escreve esse texto como uma espécie de peça de defesa. Não é só isso, o texto não se resume a isso, né? Ele tem muitas outras coisas que não se ligam diretamente a esse evento, mas ele fala sobre isso, né? E aí, como uma espécie, uma forma, no interior da sua argumentação, ele convoca os mitos, né? Para poder, como que, convalidar a sua palavra. E aí, dois mitos aparecem aí nesta obra, né? O mito de Prometeu e Pandora, que nós leremos, e há também um segundo mito, que é o mito das cinco raças. Tanto o mito de Prometeu e Pandora, como o mito das cinco raças, eles narram... Deixa eu ver um minutinho. Eles narram, sim, a antropogonia. Então, nós temos a teogonia, né? Que é o nascimento dos deuses, né? E temos esses mitos antropogônicos. Antropogônicos, antropos... Vem de homem, né? Mas homem no sentido de humanidade. Então, seria o surgimento, o nascimento da humanidade. Então, aí, nós teríamos o equivalente aí, a história lá de Adão e Eva, né? Equivalente, obviamente, o que eu estou dizendo aqui só em termos da temática, dos motivos que comparecem. Não o equivalente, do ponto de vista da história. Tudo bem, Bruno. Vou torcer para que o seu computador tenha mais amor no coração. Não sei por que a gente te odeia. Vamos lá, vamos dar início aí à leitura e tal. Ana Maria, assuma o leme aí, por favor. Rapidinho. Como essa versão é mais curta, então, vamos fazer de uma lapada só, tá bom? E aí, depois, a gente vai... Na segunda leitura, a gente lê em pedaços. Bruno, vai lá. Oi, tá bom aqui? Excelente. Mito de Prometeus e Pandora. O culto retém os deuses, o vital para os homens. Se não comodamente, em um só dia, trabalharias para teses por um ano, podendo em ócio ficar. Acima da fumaça, logo o leme alojarias. Trabalhos de bois e incansáveis mulas se perderiam. Só um minuto. Mais. Vamos ver o seguinte, tu lê até os pontos, porque como esse texto também é um texto um pouco mais difícil, eu vou explicando, então, o que a gente está lendo, tá? Para que vocês possam ter aquela experiência, digamos, mais agradável. Então, olha só. O culto retém os deuses, o vital para os homens. Uma coisa interessante aí, já de partida, é que ele indica que tem alguma coisa que está oculta para os homens e que é vital para os homens. Olha a importância, né? Mas aí nós ainda não sabemos o que é, né? Ou seja, está oculto também aí na própria linguagem, né? Mas olha o que ele diz aqui, que interessante, ó. Se não, ou seja, do contrário, se isso não estivesse oculto, né? Comodamente, em um só dia, trabalharias... Note que o Berta é uma segunda pessoa, então é como se o autor se dirigisse a você que está lendo, né? Tu trabalharias para teres por um ano podendo em ócio ficar. Então, olha só, ou seja, né? Você poderia trabalhar um dia e obter em um único dia tudo o que você precisa para viver em um ano e passar o resto do ano em ócio. Então, acho que isso que foi roubado dos homens é algo importante, né? Acima da fumaça, acima da fumaça, logo, o leme alojarias. Aí aqui tem a ver com o fato de que no período em que os homens não iam ao mar, eles tiravam o leme do navio e guardavam na fumaça, que é uma parte da casa, né? Do teto, se eu não me engano. Trabalhos de bois e incansáveis mulas se perderiam. Então, assim, a ideia é que roubou-se alguma coisa muito importante, tirou-se alguma coisa muito importante dos homens que agora torna a sua condição mais trabalhosa, né? Mas... fastidiosa, né? A palavra me fugiu aqui. Olha lá, Ana Maria. Mas Zeus, encolherizado em suas entranhas, ocultou, pois foi logrado por Prometeu de curvo tramar. Por isso, para os homens, tramou tristes pesares, ocultou o fogo. E de novo, o bravo filho de Jápico. Tá, só um minutinho. Então, olha só, né? Aqui ele revela o que foi ocultado, né? E por quê, né? Zeus estava encolherizado porque ele foi ludibriado por Prometeu. Daqui a pouco eu explico, né? Como é que foi isso, né? E de novo, o bravo filho de Jápico. O filho de Jápico aqui é Prometeu, tá bom? Pode continuar a leitura aí, Ana Maria? Não, vai rolar. Vai lá. O bravo filho de Jápico roubou-o do tramante Zeus para os homens mortais em Ocaférula, dissimulando-o de Zeus Fruirraios. Isso é tipo um apelido, diz isso? Isso. Fruirraios, você tira que ele lança-raios, né? Algumas traduções, inclusive, chamam de lança-raios, que eu acho melhor do que Fruirraios, mas tudo bem. Então, ele diz assim, o filho de Jápico prometeu roubou, roubou o fogo, né? Do tramante Zeus, né? Para os homens mortais. Então, olha só, que é o grande gesto de Prometeu, né? Ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, né? Em Ocaférula. A férula é uma planta que... Ela é bastante oleosa por dentro, né? E por isso ela é muito boa, digamos, pra você usar como tocha. Pode continuar. Então, encolherizado, disse-o a grega nuvens, Zeus, filho de Jápico, sobre todos hábil em tuas tramas, apraz-te furtar o fogo, fraudando-me as entranhas. Grande praga para ti e para os homens vindouros. Para esses, em lugar do fogo, eu darei um mal. Todos se alegrarão no ânimo. Me mando muito este mal. Então, diz-se... Rapidinho, lê até o ponto, tá? Aí aqui, então, Zeus é como que faz a sua grande ameaça, né? Ele descobre o gesto, né? E olha que interessante a ameaça dele. A gente vai falar sobre isso. Mas ele diz assim, ó, que... Assim, cadê, né? Grande praga para ti, é um grande sofrimento, né? E para os homens vindouros, né? Para esses, ou seja, para os homens vindouros, em lugar do fogo, eu darei um mal. E todos se alegrarão no ânimo. Então, olha como é que ele anuncia. Parece uma coisa meio ambígua, né? Você vai dar um mal para os seres humanos, só que eles se alegrarão com esse mal. Vamos descobrir depois por que eles se alegram. Vai lá. Disse assim, e gargalhou, pai dos homens e dos deuses. Ordenou, então, o ínclito Hefesto, muito velozmente, terra, a água misturar, e aí por uma... Eu vou isso de novo. Ordenou, então, ao ínclito Hefesto, muito velozmente, terra, a água misturar, e aí por humana voz e força, e assemelhar de rosto as deusas imortais, essa bela e deleitável forma de virgem. E a Atena ensinar os trabalhos, o polidedalio, tecido tecer, e a áurea afrodite, a volta da cabeça, verter graça, terrível desejo e preocupações devoradoras de membros. Bem, então aí que ele fala o seguinte, né? Depois de gargalhar, né? Ele disse ao ínclito Hefesto, Hefesto era o ferreiro dos deuses, né? Até, vamos dizer assim, talvez até um pouco mais do que ferreiro, era o artífice dos deuses. A sua paternidade e maternidade variam um pouco, né? Mas a mais aceitada é a que ele era filho de Zeus, com Hera, Hera é esposo de Zeus, né? Só que aí tem duas versões, né? Ele era manco, como você vê, daqui a pouco ele vai se referir a ele como manco, né? Uma diz que ele já nasceu assim, que por conta disso, ele nasceu muito feio, ele foi chutado do Olimpo, né? Outros dizem que ele ficou manco justamente nesta queda, né? De que século é essa tradução? Não entendi, mas compreendo as palavras. Não, a tradução é desse século. O texto é que é de... Não, desse século não, né? Não, a tradução é desse século. Século XXI é essa tradução? É, eu acho que é. Deve ser XX, né? Bem, não sei, mas assim... O antigo aí é o texto em si, né? De 91 a tradução, tá certo. Então, cadê, cadê? Sim, aí... Então, Hefesto é o artífice dos deuses, né? E aí, então, o que que Zeus manda a Hefesto fazer, né? Ele diz assim, ó, misturar terra à água. Ou seja, fazer com argila, digamos, como se for com barro, né? Aí fazer... E aí, por humana voz. Ou seja, né? Dar voz, né? A essa figura que ele formará. E aí ele vai chamando os deuses, e cada deus entrega um dom para essa criação de Hefesto. Cada deus entrega um presente para essa criação. E quando ele falar o nome dessa criação, aí eu explico melhor isso. Pode continuar. Aí, por espírito de cão e dissimulada conduta, determinou ele a Hermes mensageiro. Peraí. Argifonte. Assim disse e obedeceram a Zeus, cronida rei. Rápido e ímplito coxo, da terra plasmou-a conforme recatada virgem por desígnios do cronida. Atena, deusa de glauco os olhos, singiu-a e adornou-a. Deusas graças e soberana persuasão em volta. Peraí, quieta com essa mãozinha aí. Obrigada. Deusas graças e soberana persuasão em volta do pescoço puseram colares de ouro e a cabeça com flores vernais. Coroaram as bem comadas horas. E pelas... E palas, Atena, ajustou-lhe ao corpo o adorno todo. Então, aqui ele vai contando o processo de produção. Então, é... Cadê? 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 Ali, ó. Rápido, o ímplito coxo. Coxo aí é o Hefesto, né? Como já disse, né? Da terra plasmou-a conforme recatada a virgem. Ou seja, na figura de uma virgem. Por desígnios do cronida. Ou seja, pela vontade do cronida. O cronida, lembrando, é Zeus, porque ele é chamado de cronida porque ele é filho de cronos, tá bom? Atena, deusa de Glaucusólius, singiu-a e adornou-a. Aí ele vai listando os presentes que ela recebeu. Então, de Atena, ela recebeu um cinto, né? Singi, né? Você singe com um cinto, né? E enfeites, né? Adornos, né? Deusas graças e soberana, persuasão, em volta do pescoço, puseram colares de ouro e a cabeça. Então, olha só. As graças, as cáretes, né? Que são também as deuses, né? Que tem a ver com o dom, né? E persuasão. Então, note... Lembra que eu falei lá que como que os deuses, essas... Essas figuras, né? Divinas que vão aparecendo, muitas vezes elas são, inclusive, figuras que nem existiam no panteão grego. São nada mais do que personificações, né? Para ele poder indicar o que que... Nesse caso aí, o que que aquela... O que que essa figura recebeu? Ela recebeu, né? Um presente da persuasão. E, obviamente, o presente da persuasão que ela recebeu, né? Nada mais é do que o poder de persuadir. Então, ela é uma figura persuasiva. Cadê? Coroaram bem as horas, palas, apenas ajustou-lhe o corpo, o adorno todo. Ah, então é uma figura persuasiva com espírito de cão e circulada a conduta. Exatamente. Espírito de cão, né? Não quero ser. Exatamente. Aí tem a discussão sobre o que que significa exatamente esse espírito de cadela, se tem uma conotação sexual, né? Ou não, mas a gente discute isso depois. Vai lá, continue. Então, em seu peito, Hermes, mensageiro, ar de fonte, Mentiras, sedutoras, fala... Mentira? Ar de fonte, mentiras? Não, tá certo. Sedutoras palavras e dissimulada conduta por João, por desígnio do baritonante Zeus. Isso. Fala, Mar. Só rapidinho. Só pra explicar aí, né? Tá dizendo assim que Hermes, né? Hermes, lembrando que é o Deus, é um dos mensageiros do livro, né? A principal mensageira é Iris, do arco-íris, tá? Mas também Hermes é um dos deus mensageiros e também é o Deus padroeiro dos ladrões, padroeiro dos trapaceiros, entendeu? Então, o que que ele entrega de dom a ela, né? Mentiras, ou seja, né? Capacidade de mentir, né? Sedutoras palavras, as palavras sedutoras, né? E dissimulada conduta. Então, olha só essa figura que Zeus está formando, né? É bela, tem beleza, mas é também sedutora, é dissimulada, é mentirosa, né? Por desígnios do baritonante Zeus. Essa palavra eu adorei, baritonante, né? Barítono, né? Vem de barítono, né? E tonante no sentido de... Uma espécie de um barítono potente. Vai lá, Nanã. Fala, o arauto dos deuses, aí pôs, e a esta mulher chamou Pandora, porque todos os que têm Olímpia morada deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão. Deixa eu só... A Bruna dizendo aqui... Bonita, bonito, né? Ela botou bonito, né? Safado e mentiroso. Representa uma galera dos tempos atuais. Então, olha só. Ele diz aqui, né? Ele revela o nome dessa figura, né? É a Pandora. Meu Deus, eu comecei a lembrar agora da Marina Mendonça, que a gente fez na semana passada. Mas vamos esperar isso. Aí ele fala... Pandora, né? Aí ele diz assim, né? Porque todos os que têm Olímpia morada, ou seja, todos os que moram no Olímpio, os deuses do Olímpio, né? Deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão. Aí aqui tá, né? Veja, Pandora significa aquela que distribui dons. Então, ela recebe esses dons. Só que... E aí, dom, veja que, obviamente, a palavra dom, aqui no texto, ela não tem o mesmo significado que a palavra dom tem no interior da tradição cristã. Em primeiro lugar, porque não existia cristianismo nessa época, obviamente, né? Em segundo lugar, fica muito claro, evidente, que dom aí é simplesmente um presente. É porque ela recebeu alguma coisa. Só que não há nenhum tipo de, digamos assim, conteúdo judicativo ou de valor nesse presente. Ou seja, veja que ela recebeu um monte de coisa que, para nós, hoje não são dons, no sentido que nós damos a palavra, né? Um dom, nós tendemos a entender como um presente benevolente, né? Um presente que tem algum tipo de... Um conteúdo positivo, né? Não é o caso aí. Note que ela recebeu um monte de coisa que não são de conteúdos positivos. Então, o dons diz que ela recebeu presentes. E ela é a distribuidora desses presentes. Só que, como o próprio texto diz, né? Um mal aos homens que comem pão. E é interessante a gente começar a notar aí como é que os homens são definidos, né? Os homens que comem pão. Porque aqui começa já um processo de distinção entre os homens e os deuses, do qual falaremos mais adiante. Pode continuar, Lani. Então, Epimeteu é o irmão de Prometeu, ok? É irmão de Prometeu. E Zeus prepara, então, a mulher, né? E envia a Epimeteu, né? O ínclito argifonte aí nada mais é do que o Hermas, né? Veloz mensageiro dos deuses, né? O dom levando. O dom, aí, no caso, é a própria Pandora, né? Então, ele entregou Pandora e a Epimeteu. A gente continua lá. Epimeteu não pensou no que Prometeu lhe dissera. Jamais dom do Olimpo Zeus aceitar, mas que logo o devolvesse para mal nenhum nascer aos homens mortais. Prometeu já havia avisado a Epimeteu. Olha, não aceite nenhum presente de Zeus, né? Daqui a pouco, quando eu chupar partes de comentários, eu vou explicar, né? O que que isso significa? O que que significa o nome Prometeu e Epimeteu? Vamos avançando aí. Depois de aceitar, sofrendo o mal, ele compreendeu. Antes, vivia sobre a terra a grei dos humanos, a recato dos males, dos difíceis trabalhos, das terríveis doenças que ao homem põe fim. Mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando, dispersou-os e para os homens tramou tristes pesares. Então, aqui, ó. Antes, né? Então, antes desse evento, né? Vivia sobre a terra a grei, a igreia, vamos dizer assim, a raça dos homens, né? A recato dos males, ou seja, guardado dos males, sem os males, né? A recato dos males quer dizer o seguinte, eles viviam e não existiam os males, protegidos, digamos assim, dos males. Cadê? 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 Dos males, né? Bom, então eles estavam... Eles eram livres dos males, dos difíceis trabalhos e das terríveis doenças que ao homem põe fim. Mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando, aí aqui, porque é uma história conhecida, né? E aí, quem estava na edição passada dos Contos de Fadas vai lembrar, né? O que a mulher faz? Ela abre um jarro que... Aí varia um pouco, alguns dizem que ela foi enviada com um jarro, outros dizem que esse jarro já estava na carne de Pimeteu, né? Ela destampa esse jarro. Dentro desse jarro há os males do mundo, né? E aí esses males se libertam, então, e se espalham pelo mundo. Pode continuar. Já levanta aí, por favor. Sozinha ali, a expectação em indestrutível morada abaixo das bordas restou e para fora não voou, Pois antes repôs ela a tampa no jarro Por desígnios de Zeus porta égide O agrega nuvens Vou terminar de ler, por favor. Mas outros mil pesares Erram entre os homens Plena de males A terra Pleno o mar Doenças aos homens De dia e de noite Vão e vêm Espontâneas Levando males aos mortais Em silêncio Pois o tramante Zeus A voz lhes tirou Da inteligência de Zeus Não há como escapar Ok, então essa parte aí, né? Quando ele diz aqui que Sozinha ali A expectação em indestrutível morada Abaixo das bordas restou Ou seja, sozinha dentro do jarro Esse ali aí é dentro do jarro A expectação Em algumas traduções Até ficou bem tradicional Essa tradução de esperança Esperança Aí há quem Os tradutores que optam Por essa palavra expectação Ou expectativa Argumentam que a palavra grega Ela, na verdade Ela faz referência a esse gesto de esperar Gesto de você mesmo esperar Então eles trocam por expectativa Embora esperança também tenha a ver com isso Mas tudo bem Então o que ele está dizendo assim Em indestrutível morada Abaixo das bordas Das bordas do jarro Restou Ou seja, de tudo que estava dentro do jarro Saiu Tudo eram os males Só ficou lá a expectação Ou a esperança Para fora não voou Pois antes repôs ela Ela pandora A tampa no jarro Ou seja, então o gesto foi Ela abriu o jarro Viu que todas as desgraças Saíram do jarro E tentou fechar o jarro Mas quando ela tentou fechar o jarro Ela só conseguiu reter a esperança Mas outros mil pesares Erram Erram no sentido de que vagueiam Entre os homens Plena de males A terra Pleno o mar Doenças Dia e de noite Nós mortais Em silêncio Pois e tramantizeu Os avós lhes tirou Aí ele encerra Com essa sentença aí Que É uma sentença Que Como que reuniria aí Seria a síntese Na verdade o argumento Que ele quer desenvolver No seu texto Que é Da inteligência de Zeus Não há como escapar Porque Veja Como eu falei O texto foi escrito Em um momento em que ele está Em disputa com o seu irmão E ele vai desenvolvendo no texto Um argumento Que é basicamente o seguinte Olha Não tente produzir Não tente fazer injustiça Aqui Achando que você vai enganar Os deuses Porque você não vai enganá-los Então O mito Ele é uma espécie de ilustração Desse argumento E como nós discutimos Na teogonia Também Vários autores Observam que Exíodo Ele tem assim Uma declarada Declarada Predileção Por Zeus E ao ponto de que Até em alguns momentos Ele Ele Cria mitos Ou ele Dá certas Versões Para sua história Sempre para favorecer Zeus Então a gente vai depois ler lá O conto Essa mesma história No teogonia E vai ver algumas coisas Que são acrescentadas E que tornam a questão Mais interessante Bem Então em resumo Deu para entender aí A história Então Prometeu Rouba a chama Primeiro Pode falar Então a esperança A expressão A esperança é a última que morre Tem a ver com isso É a última que sai Nossa boa pergunta Eu não sei se ela tem a ver Com esse Com esse Com esse mito Se ela vem Exatamente daí Porque a esperança Não morre propriamente Mas eu consigo De fato Encontrar uma analogia Possível Entre essas duas coisas A esperança é a que É a última que Nesse caso não morre Mas que fica ali É bem Eu acho que a analogia É possível Mas eu não sei Não sei se vem daí Essa expressão O Otaviano Perguntou aqui Se ela abriu O jarro Consciente do que havia No interior Ou foi por acidente Ou curiosidade Excelente Bem Falando Do conto Porque o Alex Foi falando Nesse leitura Com a gente Estou lendo aqui Algumas coisas do chat Bem Então Otaviano Veja que Nesse texto aqui Há muitas lacunas Nós não sabemos O que Se ela abriu O jarro Sabendo Que havia os males Ali Ou não A gente vai ler Lá na Teogonia E ver se isso é esclarecido Mas eu já adianto Que É muito comum Que os mitos Eles sejam muito lacunosos A gente lê E fica vendo essas perguntas Mas espera aí Por exemplo Esse jarro Onde é que ele estava? Ele estava na casa de Epimeteu Ou ele foi entregue Ou ele foi entregue Junto com Pandora Aí a partir daí Os mitos Eles vão se desenvolvendo E vão Digamos Recebendo esses acréscimos Entendeu? Então por exemplo Versões Não versões de mitógrafos clássicos Mas versões que são produzidas depois Colocam por exemplo O jarro Como um presente Que vai junto com Pandora E que ela é avisada Para não abrir o jarro E ela abre o jarro Por curiosidade E aí quem estava aqui Vai lembrar Do mês passado Naquele conto Do Barba Azul Em que A figura lá A esposa do Barba Azul Recebe uma instrução Claro Não abra A câmara Que fica no final do corredor Aí ela vai lá e abre Então No texto aqui Olhando para o texto A gente não consegue encontrar Uma resposta para essa pergunta Entendeu? Então a gente não sabe Então assim Só para a gente entender o enredo aqui Capturar o enredo O enredo Então basta como assim Zeus Retém o fogo Ok? E impede que os homens Tenham acesso ao fogo Ah, mas o povo é burro Fala Ah, mas o povo é burro Fala para não abrir e abre Mas não posso julgar muito Porque sou assim Exato, Bruna Aliás, sobre esse tema aí Que a Bruna postou Tem um conto de fada Do Hans Christian Andersen Muito interessante Que conta a história De um Um rapaz que Que Muito revoltado Muito revoltado Com o fato de Adão Ter caído em tentação E colocado o mundo aí Nessa situação E aí Acontece que Uma Não me lembro Acho que uma fada Não me lembro exatamente Mas milagrosamente Ele Ele descobre Ele Ele é levado Na verdade Para Para o Para o Éden Para o Éden Assim Que foi Como que escondido Dos homens E lá Então Ele Está lá Se deleitando Com o prazer Do Éden E também Alguém Despreende Para não fazer Alguma coisa Que não Não sei exatamente O que é Ele vai E cai no mesmo Repete Digamos O erro de Adão Então Não sei mais Aí É generoso Quando for julgado É curiosidade Matou o gato É igual a mulher Do barba azul Falou para não abrir Exatamente Rayana Exatamente Então assim Só para o enredo Zeus retém o fogo Porque veja O homem Ele já tinha Acesso ao fogo Só que Ele tinha Acesso ao fogo Porque Os fogos As chamas Delas creptavam Sobre A copa dos freixos Um tipo de árvore Muito específico Então toda vez Que o homem precisava Do fogo Ele ia lá E pegava o fogo Ali e usava E aí Zeus Se vingando Dos homens Por um evento Que não é narrado Mas que a gente vai ver Depois na teogonia Ele retém O fogo Então Apaga todas as copas Dos freixos E retém o fogo Prometeu então Sobe aos céus Rouba a chama E entrega aos homens Como que restituiu Então os homens Aquela condição Original A gente vê que não é exatamente Uma reconstituição Mas tudo bem E aí Zeus Irado com isso Se prepara E se ardiu Então tá Então eu vou Eu vou Produzir uma mulher Belíssima Vou dar a ela Vários dons E aí Ela será Depois o motivo Da desgraça Dos homens E aí então Essa mulher é Pandora Pandora abre essa caixa Esse jarro Na verdade E de lá saem Todas as desgraças Que povoam o mundo E ela fecha a tampa E lá fica apenas A expectativa Ou a esperança Diga Ana Professor Eu tinha visto Acho que No ensino fundamental Se não tô errada Que o homem Eretos Lá na parte Da evolução Descobriu Raio Descobriu O fogo Por um raio Sabe Que caiu na terra E aí vai Tipo numa tempestade Tem alguma coisa A ver com isso Porque Zeus Contrava os raios Tipo tem alguma parte Que sugerir isso Então Excelente Excelente É que você A Bruna Tá irada Aqui com a mulher Então Ana Clara Você me chama Que eu te ajudo A Ana Clara Fiz essa pergunta Excelente Veja A gente pode Especular E é uma especulação Obviamente Que de alguma forma Esse mito Guarda a memória Guarda a memória Deste Dessa Dessa grande descoberta Entendeu Para a civilização Para o homem Olha que coisa interessante Você falou Que Digamos É a hipótese Mais Aceitável Até porque Parece mesmo A hipótese Mais lógica Que em primeiro lugar O homem Ele não produziu fogo Na verdade Ele descobriu Por exemplo Um raio Que foi numa floresta Começou a pegar fogo A hipótese É mais ou menos assim Um raio Que foi numa floresta Começou a pegar fogo A floresta Depois que a floresta Pegou fogo Lá um grupo de humanos Entrou Na floresta E descobriu Vários animais Assados Concorda? Um monte de animal Assadinho ali E aí comeram A carne assada Gostaram Daquilo E aí tiveram Estalo Ah, então se eu pegar Um fogo aqui Matar o bicho Aí nascem Inclusive os primeiros Processos de cocção Então Só que no primeiro momento Ele não tinha Ele não é Ele não tinha Domínio Do processo técnico De produção Do fogo Ele sempre dependia De Uma floresta Pegando fogo Coisa do tipo Então eles passaram A usar A hipótese Uma estratégia Que era o seguinte Era conservar Uma tocha Sempre acesa No interior De uma caverna Por exemplo Então pegava lá Um pedaço de madeira E deixava lá Quando estava acabando Pegava outro pedaço de madeira E ficava assim De modo que eles sempre Tinham uma tocha Acesa Então eles não dominavam O processo técnico De produção Do fogo Aí depois Eles evoluíam para isso Eu recomendo fortemente Que vocês assistam Um filme Chamado A Guerra do Fogo A Guerra do Fogo Porque a Guerra do Fogo Ela procura capturar Justamente Esse momento Digamos assim Esse momento De transição Digamos assim Dessa posse do fogo Para o domínio Do fogo Então uma coisa É você ter a posse Você ter a posse Por esse processo Em que você Conserva uma chama Sempre acesa E depois você Evolui para Uma técnica Em que você passa A produzir o fogo Então o que eu diria É o seguinte Tem a ver? Eu acho que tem a ver Mas é aquela coisa É uma relação Atávica É uma relação De uma memória Ancestral Assim, sabe Meio perdida no tempo Mas eu não acho Que eles produziram isso Como uma espécie De alegoria Desse processo Porque eles nem Tinham a concepção Da evolução Na forma como Nós temos hoje Mas deu para entender? Entendi Talvez sim Se dá até uma coincidência Tipo Zeus com raio Ninguém sabe O negócio é que A gente encontra Essas analogias Que são Analogias perfeitas Só que a gente Não consegue exatamente Saber se elas são Puras e meras coincidências Ou se não Ou se há alguma coisa A mais aí Então Eu acho que sim Há uma memória Desse processo Dessa etapa De evolução Mas assim É uma memória Como eu disse Assim Que é um pouco Hipotética A gente não tem Como provar Bem Então Tem Esse elemento Do fogo Ah sim Rapidinho Deixa eu só Fazer algumas observações Vou fazer algumas observações Aqui preliminares Antes da gente partir Para a segunda leitura Primeiro que Uma coisa interessante É que Essas duas histórias A história de Prometeu E a história de Pandora Elas já circulavam Antes mesmo de Exíldo Só que elas circulavam Como narrativas míticas Independentes Inclusive Inclusive O que alguns apontam De origem Distinta De matrizes Distintas E ao que tudo indica Foi Exíldo Que combinou Essas duas histórias Ele que combinou Essas duas histórias E forjou Esta versão aí Que liga Então A história de Prometeu A história de Pandora Para formar Ali Como que Esse mito Antropogônico Ou esse mito De surgimento Da raça humana Fica claro aí E a gente Não existe assim Na Automindica Não achou ainda Parece Na mitologia grega Um mito Antropogônico Que conte assim Como que o homem Surgiu Na verdade Até existem Algumas variantes Sim Agora lembrei De Prometeu Em algumas Variantes Prometeu É quem cria O homem Note que nessa aí Não é ele Quem cria o homem Os homens Já existem Mas existem Algumas versões Em que ele É ele quem cria o homem Mas essas versões São versões Digamos mais marginais Não existe Digamos Nessa grande Sistema Mitológico Uma história Tão popular Que narre Como é que o homem Surgiu Então na verdade Note que Já existe A espécie humana E esse evento Ele muda o status Da espécie A gente verá isso Daqui a pouco O mito de Prometeu Ele é tratado Em pelo menos Quatro importantes Obras da antiguidade Além dessa Que nós acabamos de ler Do trabalho Os dias Do exílio Ele também aparece Na teogonia Que nós leremos Daqui a pouco Aparece também Numa obra de Platão Chamada Protágoras E também Em uma tragédia grega Que infelizmente A gente não vai poder ler aqui Mas que eu recomendo Fortemente que vocês leiam Que é o Prometeu Acorrentado De Hésculo A gente até lê Um fragmento Dessa peça No nosso primeiro encontro Não sei se vocês lembram Agora vamos falar um pouco Dos nomes Das figuras Eu já falei que Pandora Então seria aquela Que é a doadora Dos dons É aquela que Distribui Dons E aí lembrando sempre Que dons Não tem o significado Que nós hoje Compartilhamos Especialmente depois Do cristianismo Dons aí Seriam os presentes Simplesmente Sem nenhum tipo De juiz de valor Então por exemplo Ela recebe Como presente A capacidade de mentir A capacidade de persuadir A capacidade de dissimular E digamos E ela é o dom Também Um presente Para os homens Quer falar Maria Ela dá Presentes de grego É verdade Você vê Os gregos Estão ensinando Ou seja Presente de grego É uma coisa perigosa Seja de Deus grego Seja de homens gregos Agora Prometeu O que que é Prometeu Eu lembro Que a gente lembra Que lá na Teogonia Tem uma deusa chamada Metis Que a gente poderia dizer Que é a deusa da astúcia É associada A inteligência Mas é uma inteligência Digamos mais assim Astuta Então Prometeu Veja Pró É Aquilo que vem antes Aquilo que aponta Para frente E Metis É a sabedoria Então de modo Que o significado Do nome Prometeu Seria mais ou menos Algo como assim É aquele Que aprende Ou compreende Antecipadamente E o seu irmão Epimeteu É aquele Que compreende Posteriormente Tardiamente Então Tanto é que existe Uma tradição Que fala De uma inteligência Prometeica E de uma inteligência Epimeteica Então a inteligência Prometeica É a inteligência Que consegue Perceber Alguma coisa Antes que aquilo Aconteça Padreira Dos retardatários Exatamente E a inteligência De Epimeteu É aquela Que só consegue Aprender Com a experiência Só consegue Aprender Com o erro Consegue aprender Depois que ele Passa pelo processo Aí Aqui justifica Aquele fragmento Aqui Vamos voltar O que ele diz Aqui E quando Terminou O íngreme Invencível Ardiu A Epimeteu O pai Enviou O ímpeto Argifonte Argifonte No caso Hermes Velóis mensageiros Dos deus O dom Levando Então note Olha a arte manha De Zeus Zeus sabia Que ele não enganaria Prometeu Porque Prometeu É aquele que percebe Antecipadamente Então ele envia Para Epimeteu Para o irmão dele Aí o que ele diz Aí ele segue Epimeteu Não pensou No que Prometeu Lhe dissera Ou seja Veja Prometeu Realizando Aquilo que lhe é próprio Já havia predito Já havia avisado Epimeteu Já sabia Que Zeus Zeus arquitetaria Algum ardiu E diz Olha Não receba Nada de Zeus Epimeteu Não pensou No que Prometeu Lhe dissera O que ele diz Jamais Dom do Olimpio Zeus Aceitar Mas que logo O devolvesse Para mal nenhum Nascer aos homens mortais Note Prometeu Narra Para ele Olha Não receba Nada de Zeus Porque se você receber Isso vai ser um mal Para os homens Devolva Antes Vivia Sobre a Ah não Depois de aceitar Epimeteu Sofrendo o mal Ele compreendeu Olha a natureza De Epimeteu Descrita em uma frase Ou seja Depois que ele aceitou O presente Ele sofreu o mal E aí ele compreendeu Então note As figuras aí De Prometeu e Epimeteu Esses irmãos Um que é capaz De aprender Digamos Pelos sinais Que são enviados Antes da experiência E outro Que só aprende Com a experiência Eu queria que vocês Agora me informassem Aqui Quem é Prometeu E quem é Epimeteu Quem está mais Para Prometeu E quem está mais Para Epimeteu Bem Então Deixa eu ver Acho que vamos parar Por aqui Vamos avançar Para a leitura Da próxima Versão Não faço Minha ideia Ah sim Só outra coisa Que eu queria destacar Que também é interessante É que Note que O fogo aí Ele está associado Isso fica mais claro Depois Quando a gente Tem mais informações Ele está Muito mais fortemente Associado aqui A cocção Ou seja A A Aos métodos De A gente Cozinhar Ou assar A carne A gente vai ver Que o evento Todo se liga Muito ao Alimento Por isso que O homem aí Ele é Designado como Um mal Aos homens Que comem Pão Porque ao contrário Dos Dos deuses Que comiam A ambrosia Que era o alimento Que inclusive Que assegurava A imortalidade Dos deuses Então note Que Originalmente O fogo Ele estava muito mais ligado A essa técnica A técnica de cocção E depois foi se desenvolvendo Essa ideia De que ele também Seria uma espécie De símbolo Da razão Da inteligência Num certo sentido Isso Também já aparece aqui Porque Como o Renan O Vernan Vai argumentar É que Depois que ele recebe O fogo Esse fogo Ele deixa de ser Simplesmente um elemento Natural Mas ele passa Agora a ser Uma espécie de fogo Também cultural Ou um processo técnico Porque Como eu falei Antes o fogo Era disponível E aí você Só ia lá E pegava o fogo Sem grandes dificuldades O que prometeu Dar ao homem É o que tudo indica Não é simplesmente O Agora O fogo Que eles vão conservar Mas é Mais do que isso É o fogo E o processo técnico De sua produção Então aqui começa Digamos uma espécie De revolução técnica Alguma observação Alguém Quer fazer algum comentário Se a gente avançar Para a próxima leitura Pode falar Giovana Na verdade Só sobre Esse final mesmo Sobre o fogo Se a gente está Estou havendo Algumas coisas Falando sobre Algumas culturas gregas E tinham Que as mulheres Elas Tinha algumas mulheres Que elas eram Como as Sacerdotisas Que elas precisavam Cuidar de um fogo Que ficava Em um lugar Aí Se algum Dessas mulheres Deixasse esse fogo Apagar Todo mal Aconteceria Entre aspas Todo mal Aconteceria Iria acontecer Coisas ruins E isso seria Isso tudo seria Porque o fogo Foi apagado Então assim Isso finalmente Lembrou bastante Essa história Exatamente Aí Nossa Claro que nessa época Isso aí já era Um rito Um rito Quer dizer Isso tinha um significado Religioso Mas Obviamente nessa época Nós já dominávamos O processo técnico De produção do fogo Então Eu acho interessante Porque a gente pode Levantar a hipótese De que esse rito Ele guardava também A memória Daquele Daquele período Em que De fato Conservar uma chama acesa Era vital Era vital Então Recomendo mais uma vez Vejam lá o filme A Guerra do Fogo Para que vocês possam Perceber isso O filme se concentra Justamente em uma tribo Que Conservava uma chama Sempre acesa E um dia acontece Um acidente E a chama Se apaga E aí Todo mundo Entra em desespero O que fazer agora Que nós não temos mais A chama Acesa Pode falar Na Clara Professor Você sabe se tem Alguma cultura Que considerava O fogo Como um deus Por causa disso Tipo Como algo que Veio do céu Tipo um presente Algo desse tipo Tem os gregos Essa história Um pouco prova isso Mas assim Veja Se você bem pensar Acho que Poderia dizer Que os gregos A levar a sério Esses mitos Essa concepção Era um pouco isso O fogo Era um presente Dos deuses Um presente Dos deuses Se o fogo Era ele Um deus Aí eu não sei A gente sabe Que tem essas Religiões Animistas Que viam A divindade Em todas as coisas Então por exemplo O fogo também Seria uma divindade Mas não no sentido Assim mais Antropomórfico Que nós Os gregos Que nós temos Da divindade Mas assim É Precisaria fazer Uma pesquisa Para descobrir Como é que Alguns grupos Tratam E idealizam O fogo Porque de fato É uma O fogo é um fenômeno Interessantíssimo Eu acho Um fenômeno Muito E central Para a nossa Para a nossa vida A gente tem Uma tocha Que todo dia Produz Não sei quantas Nem sei Que é de medida De energia Que é o nosso som Então imagina Quão central É para a gente De fato O fogo Mais alguém Quer comentar Alguma coisa Se a gente avançar Aqui Deixa eu ir tirando Aqui Pode ficar à vontade Se você Pessoal Quem quiser falar É a vontade Não sei a cana Vou mudar aqui Vamos ler agora Aqui a história Na teogonia Porque na teogonia Tem informações Adicionais São muito interessantes Também Olá Ana Maria História De Prometeiro Japito Desposou Clímine De belos Tornozelos Virgem Oceanina E entraram No mesmo leito Ela gerou Filho Atlas De violento ânimo Pariu O sobreglorioso Menécio E prometeu Astuto De irado Pensar E o sem acerto Epimeteu Que foi um mal Desde o começo Desde o começo Aos homens Come pão Pois primeiro Aceitou Deseus Moldada A mulher Virgem Aí você vê Que tem Aquele recurso Se não me engano É a analepsia Em que ele vai Adiantando Elementos Do enredo Aí a gente já É bom que a gente já conhece A história Então a gente já sabe Do que ele está se referindo Então olha só Como é que o epíteto Que o epimeteu ganha O sem acerto Sem acerto Por quê? Justamente porque Como ele não consegue Perceber as coisas Antes Compreender Anteriormente Ele sempre erra Ele sempre Está fadado a errar Porque ele só vai aprender Depois do erro Pode continuar Ao soberbo menécio Zeus Longevidente Lançou Érebros Abaixo Golpeando Com fúmio Raio Por sua Estutícia E bravura Bem armada Atlas Sustém o amplo céu Sob cruel Coerção Nos confins Da terra Antes As espéredes Cantoras De pé Com a cabeça E infatigáveis Braços Este destino O sábio Zeus Atribuiu Atlas É uma figura Também É um dos Titãs E aí A punição Que ele recebe Depois que Zeus Vence à guerra É fazê-lo Sustentar o céu Então lembra lá Do mito Em que Cronos Separa O céu E a terra Que estavam unidos Quando ele faz A castração De Urano E aí Então É Com uma espécie De punição Uma espécie Como uma punição Então Atlas É condenado A sustentar O céu Assim Asegurando Que o céu E a terra Não mais Se Sobre Não ficarão mais Um sobre o outro Então ele é que Asegura Esse espaço Digamos assim Em que nós vivemos É um espaço Entre o céu E a terra Pode continuar Maria E prendeu Com infrageis Peias Prometeu Astuciador Cadeias dolorosas Passadas Ao meio De uma coluna E sobre ele Incitou Uma águia De longas asas Ela comia O fígado Imortal Ele crescia À noite Todo igual O comeira De dia A ave De longas asas Aqui ele narra O castigo Que Prometeu Recebeu Depois desses episódios Que nós vimos Lá no outro texto Zeus então Resolve punir Prometeu E aí ele O pune como Amarrando ele Num monte E aí todo dia A águia Que é o animal De Zeus Vem durante o dia Come os fígados Os fígados O fígado De Prometeu O fígado Se regenera À noite Para que no outro dia Ele possa ser De novo Devorado Então assim Note aí O ciclo Em que ele É condenado Aliás é uma coisa Muito comum Também É um castigo Bastante comum Na mitologia grega O sujeito Ser condenado A algum tipo De ciclo De sofrimento Por exemplo Sísifo Ele precisa carregar Uma pedra Até o topo De uma montanha Quando chega lá em cima A pedra rola E ele precisa voltar E começar todo o processo Então a condenação dele É esse ciclo De levar a pedra Até em cima E voltar Então ele é condenado Nesse ciclo De sofrimento Pode continuar A Bruna falou Faz até sentido Porque o fígado É o único órgão Que se regenera Exatamente Pode continuar Ana Maria O filho de Alquimena Libertado Então Heracles Só para lembrar É o mesmo Hércules Filho de Zeus Então Hércules Mata A águia Que todos os dias Vem devorar o fígado De Prometeu E liberta Prometeu E aí A tentativa de De assegurar Do narrativa Asegurar Que isso não foi Um insulto Contra Zeus Que foi quem o puniu Ele afirma Ele afirma aí Que não discordando Zeus Olímpio Ou seja Então assim Heracles fez isso Sob a anuência De Zeus Ou com a anuência De Zeus Pode continuar Reverente Ele honrou Ao insigne Filho Apesar da cólera Pôs fim ao rancor Que retinha De quem desafiou Os designos Do jupante Do pujante Cronida Agora vamos avançar Aqui no momento Digamos No momento importante Da história Que é Onde começa A dissensão Entre Zeus E Prometeu Pode ler Quando se discerniam Deuses e homens mortais Em Mecona Com ânimo atento Dividindo Ofertou O grande boi Atrapassear O espírito de Zeus Aqui pôs Carnes E gordas vísceras Com a banha Sobre a pele E cobriu-as Com o ventre do boi Ali Os alvos Ossos do boi Condolosa arte Dispôs E cobriu-as Com a brilhante banha Então pra entender Olha só O que acontece aqui Os homens E os deuses Viviam Em harmonia E eles viviam Dividindo O mesmo Não havia Ainda uma Distinção clara Entre eles Uma distinção No sentido De que As suas funções Digamos assim Numa hierarquia Então eles viviam E compartilhavam As coisas Compartilhavam Inclusive O que eles comiam Lá em Mecona E aí um dia Então Eles sacrificaram Esse sacrifício De um grande boi E aí o que Prometeu fez? Aqui pôs Carnes E gordas vísceras Com a banha Sobre Sobre a pele E cobriu-as Com o ventre do boi Então ele pegou A carne E as vísceras E as vísceras Eram uma parte Importante Do sacrifício Do animal Sacrificado Porque as vísceras Eram Uma parte Que tinha um significado Sagrado Elas indicariam Então a vontade Dos deuses Quando um Um sacerdote Que eu esqueci o nome Agora Bem Um sacerdote Que era responsável Por o adivinho Quando ele queria Saber a vontade Dos deuses Então ele cortava O animal E olhava nas vísceras Fazia uma leitura Das vísceras dos animais Então o que Prometeu fez? Ele colocou Sob a pele Esta A carne E as vísceras Do ventre E cobriu-as Com o ventre do boi Na barriga do boi Ali Em outro lugar Os alvos Ossos do boi Condolosa a arte Dispôs e cobriu-os Com a brilhante banha Então em outra parte Ele botou só os ossos Só que ele cobriu Essa parte Com gordura De modo que se você olhasse Você Pensaria Que a carne Estava linda Porque a gordura Geralmente vem Sobre a carne Vamos continuar Para a gente Depois entender melhor Por que ele fez isso Vai lá Diz-se-lhe o pai Dos homens E dos deuses Filho de Jápito Insigne Durante todos os reis Insigne Dentre Todos os reis Ó doce Dividiste As partes Zeloso De um só Assim falou A zombar Zeus De impecáveis Desígnios E disse Lhe prometeu De curvo pensar Sorrindo leve Não esqueceu A dolosa arte Zeus O de maior glória E poder Dos deuses perenes Toma pau Dos dois Nas entranhas De exorta O ânimo Te exorta O ânimo Entendi Vamos lá Depois que ele faz Essa divisão Então Lembrando Ele pegou a carne E colocou Debaixo do ventre Do animal E pegou Os ossos Separou E colocou A gordura Em cima E aí diz assim Disse-lhe o pai Dos homens E dos deuses Ou seja Zeus Filho de Jápito Insigne Dentre todos os reis Ó doce Dividiste as partes Zelosas De um só Então ele diz assim É como se ele dissesse assim Olha você fez Uma divisão Muito cuidadosa Das partes Só que olha o que O narrador Diz aqui Assim falou A zombar Zeus De imperecíveis Desígnios Note O que ele está querendo dizer Aqui é o seguinte Zeus percebeu Que prometeu Que havia Uma astúcia Naquela divisão Só que ele não Ele não Ele não Denuncia A astúcia Para Prometeu Ele não Deixa Ele não Transparece Que ele Entendeu a astúcia Mas ele Como que está a corda Para Prometeu Aí Disse-lhe Prometeu De curvo pensar Zeus O de maior glória E poder Dos deuses perenes Toma qual dos dois Nas entranhas Te exorta O ânimo Então assim Escolhe Essas duas Essas duas poções Aquela que te Exortar o ânimo Pode continuar Falou por astúcia Zeus de imperecíveis Desígnios Soube Não ignorou A astúcia Nas entranhas Previu males Que aos homens mortais Deviam cumprir-se Reforça Desculpa Reforça então Que Zeus Estava entendendo Ele Ele não estava Caindo No ardio Ele estava Na verdade Nando corda Exatamente Nando corda Continuar Com as duas mãos Ergueu a alva gordura Raivou Nas entranhas O rancor Veio ao seu ânimo Quando viu Alvos ossos do boi Sob a dolosa arte Essa arte aí É o que mesmo? A arte no sentido De ardio Oi? Tá, tá, tá A dolosa Dolosa no sentido Assim como um crime doloso Que tem a intenção De prejudicar A arte no sentido De um ardio De uma armadilha Por isso Os imortais Sobre a terra A greia humano Queima os alvos ossos Em altares turiais Aí aqui Olha que interessante O Esse mito É um mito Que conserva Uma relação Com o rito Um rito Os ritos sacrificiais O que o autor O narrador Tá fazendo aqui Ele tá explicando Por que Que o rito É como é Como é que era o rito? Você Fazia o sacrifício Do animal Separava a carne Do animal Para a refeição A sua refeição E a refeição Dos partícipes Ali do rito E os ossos E a gordura Eles separavam E queimavam E ofereciam Aos deuses Então note Por meio desse mito Aí O narrador Está explicando Por que Que o rito Que eles praticam É desse jeito Lembra que lá A gente falou Sobre isso Na nossa primeira reunião Essa relação Entre o mito E o rito E como que O mito Muitas vezes Ele justifica Um rito Ele explica Por que Um rito É assim Veja É mais ou menos assim Pra essas coisas Ficarem bem claras Imagina que chega Uma pessoa Que Não conhece Nada do cristianismo E aí ele vai Numa missa E ele vê o padre Fazendo aquela Aquele rito De Como é que chama Quando ele Consagração De consagração Exatamente O rito de consagração Da hóstia E do vinho Ele olha aquilo ali Não entende nada Aí alguém Vem e revela A ele O significado Daquele mito E como que Aquele mito Foi instituído E como é que ele Foi instituído Ah, você vai explicar Olha, teve lá A última C Jesus fez e tal Então note Você narra O evento Origem Do rito É isso que ele está Fazendo aí Ele está narrando O evento Origem Origem De um rito E aí Obviamente Justificando Aquele rito Explicando Por que as coisas São assim Então Olha o que acontece Comprometeu Inicia-se Os ritos Sacrificiais E aí Inicia-se também Uma distinção Hierárquica Entre homens E deuses Que antigamente Não existia De forma tão clara E evidente Isso é importante Porque No certo sentido É como se Prometeu Ele fosse Esse ente Essa divindade Que vai Iniciar Esse processo De distinção Mais clara Entre homens e deuses E é também Num certo sentido O fundador Da própria religião E lembrando Porque o rito Ele é aí Uma memória Desse evento Que tem também Uma função De religar Fazer o religare Religião Vem de religare Aí só lembrando Uma coisa Esse episódio Ele está dentro Da teogonia A gente falou lá Que a teogonia O processo De criação Do cosmos Que é narrado Na teogonia Ele é um processo Cíclico Em que você tem Certos ciclos Que se expressam Nesse caso aí Pelos ciclos De sucessões Dos soberanos Dos cosmocratas Dos grandes soberanos Do cosmo E que esse processo Ele tem Ele tem Duas características Importantes É um processo Que vai Que tem um sentido Ascendente Ascendente Porque ele vai Da desordem Para a ordem E é um processo Também que opera Por meio de distinções À medida que As coisas vão Digamos O processo vai avançando Você vai Tornando as coisas Mais distintas Lembra? O que era a origem? O caos O que era o caos? Como a gente viu O caos era A totalidade Das potências Tudo que poderia existir Mas elas estavam Todas misturadas ali E aí À medida que Quando o processo Se inicia O que começa a acontecer? As distinções Então saiu primeiro a terra Depois a terra se separa Tem céu e terra E assim vai Aí também É uma etapa Desse processo É uma etapa Inclusive até que Caminha as imposto Finalmente Que é a etapa Onde o homem E os deuses Os imortais E os mortais Se distinguem um do outro E se estabelece A relação entre um e o outro E nessa relação Os deuses Assumem uma posição Mais claramente Superior Do ponto de vista Hierárquica Enquanto que os homens Ocupam essa posição Mais abaixo Então por isso Que Prometeu É uma figura Importante Para o homem Porque de algum modo Ele é parte Desse processo De distinção E ele também Que de um certo sentido Funda a religião Ele funda A linguagem Digamos assim Ele é como se Ele fundasse A linguagem Por meio do qual Agora homens E deuses Vão se comunicar Que nesse caso Seria a linguagem Dos ritos Pode continuar E colérico Disse-lhe Zeus Agrega Nuvens Filho de Jápito O mais hábil Em seus designos Ó doce Ainda não esqueceste A dolosa arte Assim falou Irado Zeus De imperecíveis Designos Depois Sempre deste Ardio Lembrado Negou Nos freixos A força Do fogo Infatigável Aos homens Mortais Que sobre a terra Habitam É aqui E depois disso Zeus Para punir Os homens Porque O que acontece Essa divisão Deixa eu só Para explicar Mas por que Ele vai punir os homens Se foi prometer O que o enganou Mas é porque Essa divisão Ela foi feita Em favor dos homens Então a ideia Era o seguinte Ele fez a separação E disse Zeus Escolha a parte Que cabe Aos deuses E a parte Sobrante É a parte Que cabe Aos homens Então ela foi feita Em favor dos homens Porque ficou O melhor Para os homens Na verdade Aquilo que É mais saboroso E Em certo sentido Mais nutritivo Considerando ali Que ossos Não são tão nutritivos Assim Então Zeus Prometeu Opera Esse ardio Mas em favor Dos homens Então em certo sentido Ele é A divindade Protetora Dos homens Que está A favor Dos homens E aí Justamente O problema É que justamente Esse favor Que ele faz Aos homens Acaba por Produzir A própria desgraça Dos homens Porque Deus Para se vingar Então Tira Tira o fogo Aí note Uma coisa Aquilo que eu falei Veja Os homens Ok Vocês vão ficar Com a carne Mas eu vou roubar De vocês Vou Tirar de vocês O fogo Que é o meio De cocção Como nós já falamos É o meio Pelo qual você vai poder Preparar a carne Para poder Ingeri-la Então é como se ele tentasse Digamos Anular o benefício Que prometeu Tenta dar Aos homens Aí lembra que eu falei Ele diz assim Negou nos freixos Porque A imagem A ideia Que se tinha É que Nos freixos O freixo é um tipo De árvore As chamas Estavam ali Sempre presentes Então ele tirou A chama Desses Freixos Infatigável É a chama Que nunca se Infatigável Que nunca se cansa Então a ideia De que A chama Estava sempre No fogo Uma espécie De tocha Perpétua Pode continuar Maria Porém O enganou O bravo Filho de Jápito Furtou o brilho Longe e visível Do infatigável Fogo Em oca férula Mordeu fundo O ânimo A Zeus Tonitro E enraivou Seu coração Ver entre os homens O brilho Longe e visível Do fogo Então Prometeu Rouba a chama Dos deuses Na férula Férula Como eu disse É um tipo De Planta Que é bastante Oleosa Por dentro Então ela É boa Para você Receber o fogo Ela persevera A chama Por mais tempo Inclusive eu descobri Nas minhas pesquisas Que aquele Espécie de cajado Que o Papa Tem né Com uma Uma cruz em cima É chamado De férula papal Eu não sei Por que férula Mas achei interessante Essa coincidência Pode continuar Se alguém Gente Se alguém quiser Fazer algum comentário Pode abrir aí Para comentar Tem alguém aí Olha lá Marisa E criou Já ao invés Do fogo Um mal Aos homens Plasmou Da terra O ínclito Pés tortos Como virgem Pudente Por desígnios De cronida Singiu E adornou A deusa Atena De olhos Glaucus Com vestes Alvas Compôs Um véu laborioso Descendo-lhe Da cabeça Prodígio Aos olhos Ao redor Coroas De flores Novas Da relva Sedutoras Lhe pôs Na fronte Falas Atena E ao redor Da cabeça Pôs uma coroa De ouro Quem a fabricou O ínclito Pés tortos Lavrando-a Nas mãos Agradando A Zeus Pai E muitos Lavores Nela Gravou Prodígio Aos olhos Das feras Que a terra E o mar Nutrem Muitas Ele pôs Muitas Ali Esplêndida Muita graça Esplendia Muita A graça Prodigiosas Iguais As que vivas Tem voz Então aqui Ele está narrando A criação De Pandora Mais uma vez É muito parecido Com o que a gente Leu lá no outro texto Então Os pés tortos O coxo É o mesmo Efesto Que é a produz Misturando água E barro E aí também Ela vai recebendo Os presentes Os dons Aí ele usa a palavra Lavores Dos outros deuses Pode continuar Após ter criado Belo O mal Em vez de um bem Levou-a lá Onde eram Outros deuses E homens Adornada Pela Dos olhos Glaucos E do pai forte Continua O espanto Reteve Deuses imortais E homens mortais Ao virem Íngreme E incombatível Ardio aos homens Dela Descende a geração Das femininas Mulheres Dela Rapidinho Dela É a funesta Geração E greia Das mulheres Aí funesta Quer dizer Funesta é uma coisa Que causa Sofrimento Que causa dor Greia Pode traduzir Por raça Grande pena Que habita Entre os homens mortais Então aqui Note que Ele vai narrando O surgimento da mulher E uma coisa Uma coisa importante É que Antes Antes da criação De Pandora O gênero humano Era formado Só por homens Não havia Antes disso Nem morte Para os homens Mas também não havia Um processo de nascimento Os homens Como que surgiam Espontaneamente E A sua morte Era como se Eles entrassem Em um sono E depois Desapareciam Entendeu Então com a mulher Com o surgimento da mulher Nasce Aí Começa Esse processo Pelo qual os homens Nascem E também A morte Então instaura-se O nascimento E a morte Então seja A separação A separação Entre os deuses E os homens Fica mais clara Também Neste No processo De reprodução Dos homens Eles surgiam Como Antes? Surgiam Há versões Há versões variadas Mas as versões Mais As versões Mais populares As que surgiam Como que espontaneamente Dá para ter terra Assim como a terra Lembra que a terra Gerava espontaneamente Lá alguns Alguns seres Então ela gerava Espontaneamente também Homens Tem até aquele mito Também que nós lemos O mito de Deucalião E pirra Não sei se vocês lembram A gente leu lá no primeiro No primeiro Nosso primeiro encontro Que depois do É um mito de dilúvio Depois do dilúvio Então Deucalião E pirra Eles pegam Pedras A pedido da deusa E jogam para trás E aí a medida que as pedras Caem Aí o homem surge Como que espontaneamente Como se fosse uma memória Desses tempos aí A Bruna Mello Aqui está lembrando O termo técnico Da biologia A biogênese Muito obrigado Muito obrigado Bruna Pode continuar Pode continuar Do tal qual aí Tal quando Na colmeia Recoberta Abelhas Dútreis Angões Emparelhados No malefício Elas Todo dia Até o mergulho Do sol Diurnas Fadigam-se E fazem Os brancos Pavos Eles ficam No abrigo Do enxame À espera E amontoou No seu ventre O esforço alheio Assim Um mal Igual Fez aos homens Mortais Zeus Tonúrio Tonútrio Tonítrio 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 Quando Quando Na colmeia Recoberta Abelhas Nútreis Angões Emparelhados De malefício Cadê 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 Elas Todo dia Até o mergulho Do sol Diurnas Fatigam No seu ventre No seu ventre O esforço alheio Ou seja A abelha Vai lá Produz Leva Para o zangão O zangão Lá na boa Vai E se serve E come o mel Que a outra Produziu É essa Comparação Que está Com a mulher Só que a mulher No caso Seria o zangão Então a mulher Seria aquela Que fica em casa Enquanto o homem Trabalha de sol A sol Só esperando Ser alimentada Depois O homem Vai lá Então Produz E aí Entrega Para a mulher Que 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 se serve Do trabalho alheio Como ele diz aí Que amontou Em seu ventre O esforço alheio Então está tendo Uma comparação Na Olha a sada Nada Favorável Para as mulheres Pode continuar Quem fugindo A núpcias E a obrigações Com mulheres Não quer casar-se Atinge a velhice Funesta Sem quem o segure Não de víveres Carente vive Mas ao morrer Dividem-lhes As posses Parentes Longe A quem Vem O destino De núpcias E cabe Cuidosa Esposa Concorde Consigo Para este Desde cedo Ao bem Contrapesa O mal Constante Aqui ele tenta Mostrar assim Digamos O impasse Em que o homem Se coloca Quem fugindo Quem fugindo A núpcias E a obrigações Com mulheres Não quer se casar Então Não quero me casar Não quero saber de mulher Atinge a velhice Funesta Funesta E mal No caso Sem que o segure Sem quem o segure Segure no sentido Sem aquele que No sentido de Me faça companhia Isso Exato Mas é mais no sentido De dar segurança De dar apoio Exatamente De dar cuidado Aí ele diz Não de víveres Carente Vive Então assim Ele não vive Carente de víveres Ou seja Da comida Da casa Mas ao morrer Divide-me as posses Parentes longe Então qual é o impasse Se você não casa Quando você morre As suas posses Não vão para os seus filhos Vão para parentes Distantes É interessante isso aqui Porque isso mantém Uma relação Muito forte Com o tipo De comunidade Que com a forma Da organização social Desse período Que era Muito preocupada Com essa questão Assim da distribuição Da herança Para que se conservasse A propriedade Das terras Que é o principal Meio ali Produtor de riqueza Para que você pudesse Asegurar Que ela estivesse Sempre na sua família No seu genós Lembra que você falou disso? No seu genós No seu clã Então havia essa preocupação De você Por exemplo Imagina Você tem aqui Um primo Que se casa Com uma pessoa De uma outra Um outro clã Aí de repente Você morre Ele é seu parente Mais próximo Aí a terra Que pertenceria Digamos ali Que é compartilha Com o seu clã Ela passa Para aquele outro sujeito Que é de outro clã Então note Como essa relação A gente consegue perceber Essa relação Entre a organização social E as preocupações Que aparecem Aí Então esse Digamos Seria o O lado negativo De você não se casar A quem vem O destino De núpcias E cabe Cuidadosa esposa Concorde consigo Ou seja Se você tiver a sorte De conseguir uma boa mulher Então Para este Desde cedo Ao bem Contrapesa o mal constante Qual é o problema? Tudo bem Ele tem Mas quando tem O contrapeso do mal Que é suportar a mulher Seria Pode continuar Maria E quem acolhe Uma de raça perversa Vive com uma aflição Sem fim Nas entranhas No ânimo No coração E é incurável E incurável É o mal Tá Deixa eu só voltar aqui Que eu acho que eu fiz Um comentário errado Então vamos lá Então a primeira situação É o sujeito não se casou Corre o risco De passar a sua propriedade Para outro Tudo bem Ana Clara Depois você termina de ver Pela gravação Passar para a sua propriedade A segunda possibilidade É você Como ele diz aqui Conseguir uma boa esposa Aí você tem um contrapeso Para o mal Esse mal da velhice O mal de você perder Sua posse Que é a boa esposa E aí o por fim É quem acolhe Uma de raça perversa Uma mulher perversa Vive com uma aflição Sem fim Nas entranhas No ânimo No coração E incurável É o mar Terminei Ana Maria Não se pode furtar Nem superar O espírito de Zeus Pois nem o filho de Jápito O benéfico prometeu Escapou-lhe A pesada cólera Mas sob coerção Apesar de muitíssimo sábio A grande cadeia O retém Beleza Note que aqui Esse conto Ele tem uma coisa Que o Vernão observa Que eu acho muito interessante É que ele trabalha Com uma espécie de duplicidade Uma duplicidade Que é sempre Como que o motor Da trama Então a primeira duplicidade Ela ocorre No momento da Da divisão Do sacrifício Porque o que ele faz Ele cria ali Duas partes Que são o seguinte Em uma parte A imagem Dessa parte Que é Você tem ali A gordura e os ossos Então você tem Uma aparência De alguma coisa Que é saborosa Só que embaixo Aquilo tem só os ossos Na outra Você tem uma aparência Que não é Aquilo que é saboroso Mas é que lá Está escondido mesmo O que é O mais saboroso Então Você tem uma Uma espécie De De Disjunção Entre O que você vê E o que você prova Então tem essa Ambiguidade É a primeira Aí A narrativa avança E você tem um segundo momento Em que também Você tem essa duplicidade Que também produz Aí A Um conflito Que é a própria Pandora Pandora é bela Ela é ornada Recebe vários dons Tem aquela parte Que ele diz Que os homens E os deuses Ficam completamente encantados Quando a veem Só que ela é Um mal Revestida Com essa aparência Bela Aí eu vou até Ler aqui Um trechinho Do 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 Um bucho Pouco Apetitoso Dentro do qual Está Tudo o que é bom Para comer O que é bom Está dissimulado Sob o feio O que é ruim Toma o aspecto Do que é belo Então é interessante Como de fato A narrativa Organiza Se organiza Nessa Nessa Dicotomia Do engano O Veinan também Observa que No final das contas Há uma certa justiça Parece que existe Uma certa justiça Na divisão Porque O que O que é oferecido Aos deuses Que resta Aos deuses São os ossos Que são na verdade A parte estrutural A parte que define A nossa própria estrutura E a parte mais permanente Do corpo A parte que Não é Não apodrece E o que vai para os homens É a carne Que é aquilo que É mais perecível Então é como se Olha Aquilo que Aponta Ou faz uma analogia Mais próxima Com a própria Imortalidade Dos deuses Vai para os deuses Aquilo que faz Que está mais próximo Do apodrecimento Da mortalidade Vai para os homens A Bruna observou aqui Isso faz total sentido Em relação Ao que me deixou triste Hoje de manhã O que te deixou triste Hoje de manhã Bruna Você morder um pedaço De osso Achando que era uma carne saborosa Fofocas Ah tá E aí por fim Retomar aqui O castigo De Prometeu Porque o castigo De Prometeu Ele é uma Ele não deixa de ser Uma espécie De imagem De um sacrifício Perpétuo Não tão perpétuo Porque ele não fica lá Perpetuamente Mas sacrifício Que o próprio Prometeu Agora tem que oferecer Para poder pagar O seu engano Que é todo dia Oferecer Então para a águia de Zeus O seu próprio fígado Está sob seu ventre Inclusive Lá onde ele escondeu A melhor porção Para os homens Então Ele é condenado Numa espécie de Já que você Me enganou Num sacrifício Eu vou te submeter A um castigo Em que você vai me oferecer Um sacrifício Todos os dias Um sacrifício No caso Do seu fígado Pessoal É isso Queria ouvir Agora de vocês Alguns comentários Que vocês Tenham a acrescentar Para a nossa Leitura Giovana Pode falar Eu Me peguei pensando Aqui Professor Dessa 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 Que você falou Que Às vezes O que é Assim Bom Assim Às vezes O que é bom O que é belo Não é O bom E às vezes O que é O que é Não é ruim, que eu acho que assim, se for no que eu falei no chat, que assim, às vezes o Galo pode nos fazer mal, isso, você vai muito das histórias, muitas histórias que o senhor já contou pra gente, tipo o mesmo do Vá Brasil, que no caso foi a tentação, mas o da agora também da Pandora, posso dizer que era um jarro, assim, pelo que eu ouvi, não só de outras histórias, era um jarro bonito, chamativo, que ela quis abrir achando que tinha alguma coisa de boa. É, é verdade, a Giovana lembrou aí que algumas versões, aquilo que eu falei, muitas dessas versões, eles recontam essa história, só que é aquilo, acho que eu já comentei aqui, que o mito é esse processo que você tem ali uma história, uma versão de história, aí alguém produz uma interpretação pra essa história. Como o mito é muito lacunoso, muitas vezes essas interpretações, elas acabam preenchendo de uma bastante arbitrária certas informações, só que aí, uma vez que essa interpretação se institui, se populariza, começam a surgir versões da história que, como que incorporam os elementos daquela interpretação. Então, a Giovana comentou aí, e de fato, eu já tive contato com versões dessa história, em que Pandora recebe o jarro, e Zeus diz a ela que, olha, dentro desse jarro há um presente para os humanos. Então, ela é enganada. Ela abre o jarro, pensando que vai ofertar presentes para os seres humanos, e, na verdade, descobre que, na verdade, há as desgraças. Há outras versões, como eu disse, que ela abre por curiosidade. Então, note que essas versões, na verdade, elas estão incorporando interpretações dessas histórias originais. Se a gente bem notar, em nenhuma das duas histórias a gente consegue responder essa pergunta. Afinal de contas, Pandora abriu esse jarro movido pela curiosidade, movida pelo desejo deliberado de produzir o mal ou não, ou pensando que ia produzir o bem, isso não aparece na história. Mas é interessante essa observação do Giovanna, porque, de fato, há essa versão que, digamos, um pouco reforçaria essa ideia de que ela foi tentar produzir um bem, mas, no final das contas, produzir um mal. Exato. É uma gente infiltrada. Só sei que é burra, meu Deus, a Bruna é uma pessoa de opiniões fortes, sucintas e categóricas. E aí, mais alguém? Eu sou o Rafael. Está aí, pode nos brindar com o comentário. Rayane, pode falar. Eu ia falar que, na hora lá, estava falando sobre a comunidade de homens, aí, tipo, apareceu a Pandora, mulher diferente e tal, que eu lembrei, mas, tipo, não tem nada a ver, assim, muito com a história, só lembrei, assim, dos Smurfs, que era a comunidade de homens, do nada, chegou a Smurfete e tal. Mas, tipo, não tem nada a ver com, tipo, com a questão da história e tal. Não, tem tudo a ver. Eles devem ter se inspirado aí nessa história, inclusive. Mas eu não lembro. Eu assisti Smurfete quando eu era criança em desenho, né? Desenho animado, não essas animações de hoje aí, né? Mas, então, as mulheres surgiram aí. Isso. A mulher surge aí como uma obra dos deuses, mas uma obra para enganar os homens, para castigar os homens. Então, as mulheres, elas são um castigo para os homens. vai para você ver, né? Sim, né? Quando claramente é o contrário, né? Que bom, você já é um homem mais consciente. professor Albeiro, você quer fazer um comentário aí? Vamos brindar aí com as suas observações. Estou aqui que não consegui conciliar os horários porque estou com umas orientações de TCC e termino lá em cima da obra. Não, mas eu sempre fico meio impressionado com essas, com o mito. E não só com o mito, também com alguns textos da filosofia, porque quando você compara a mitologia grega e compara, inclusive, alguns textos de Platão, por exemplo, a semelhança que existe com a narrativa cristã em muitos aspectos. Aí, em alguns momentos até cheguei a escrever alguns pontos por aí que, de uma certa forma, o cristianismo é a reconstrução, é uma outra forma de você contar o mesmo mito grego, se inspira no mito grego. Essa história da criação da mulher, por exemplo, ela tem muito a ver com a criação da mulher conforme é contada no cristianismo. E tem o relato também do bom e do o que é saboroso e o que não é saboroso, o que se esconde o bem e o mal. Também, você encontra relatos muito parecidos no cristianismo. Então, é uma religião que se constitui a partir de certos dados que já existiam anteriormente, uma reconstrução, uma recontagem, uma adaptação da mesma tradição. Mas, não é difícil, é interessante. complementando aí o professor Abeiro disse, é interessante porque, como eu disse, os antropólogos hoje, os mitólogos, levantam essa hipótese de que essas narrativas elas já eram de outras matrizes, matrizes orientais, por exemplo, a de Pandon. E aí, existe uma narrativa, inclusive, que muito... já foi estudada, eu, infelizmente, não consegui fazer a leitura e o estudo dessa narrativa porque eu fiquei muito... Na verdade, é uma figura que estão tentando fazer uma reconstrução a partir de certas narrativas que se encontram, inclusive, em textos hebraicos, que é a Lilith. Há essa hipótese de que a Lilith foi a que inspirou, por exemplo, Eva, que tem inspirado também a figura de Pandora e coisas do tipo. Então, é interessante porque isso que você falou do cristianismo, no certo sentido, vale também para o próprio mito grego. O mito grego, em muitos momentos, o que ele está recontando é uma história sumeriana, uma história hitita, uma história babilônica. Hoje, alguns levantam relações, inclusive, com mitos indo-europeis, indianos e também do Egito. Então, de fato, é uma espécie de grande sistema que uma coisa vai influenciando a outra e vai se produzindo essas... Mas a ideia da mulher como sendo a culpada dentro do cristianismo pela queda do homem, pelo pecado, vejam que não é própria do cristianismo, ela também já vem do mundo grego, da mitologia grega. e é interessante como a própria civilização se encarrega de ir moldando as narrativas. Para tirar um pouco essa ideia de que a mulher, sempre a mulher é a encarnação do mal, a mulher foi criada, ou ela trouxe o mal para o mundo, a mulher que fez o mal ao homem, aí surgem outras narrativas, umas outras interpretações, vem a questão da hermenêutica bíblica, que é a própria hermenêutica filosófica, que faz uma construção diferente, de, na verdade, Adão e Eva não eram um homem e uma mulher. Uma interpretação bíblica, no sentido que Eva seria uma comunidade e Adão seria uma comunidade, não como um ser humano singular, justamente para retirar esse peço individual sobre uma pessoa. Ah, e esse mal causado, bem, o mal não é o mal simplesmente pela vontade de alguém, a mulher que quis que ela se deixou levar, até uma questão da desigualdade, de inteligência que muitos querem colocar, questão cultural, que é conveniente para alguns, então, aí coloca, não, não é uma, não é a queda de um, não é a fragilidade de um, mas o que você tem, na verdade, nesse contexto, são duas, duas culturas, diferentes, como para tentar tirar esse ranço, aquilo que pela cultura e pela civilização nós construímos, não, isso não é uma leitura boa, nós temos que modificar isso, aí se faz a adaptação, então, o povo Adão, o povo Eva, eles se misturam e nesse encontro há coisas que, seja pela lei, seja pela tradição, por diferentes motivos, não são razoáveis, e é isso que faz, produz esse desvio na comunidade, então, são leituras que não deixem de ser interessantes também, não, porque, se nós formos ficar com essa ideia de que a mulher é a responsável pelo mal, a partir de uma leitura muito antiga em um determinado contexto, bem, tanto é que, como estava aí na narrativa, primeiro, o homem era só o masculino, não havia a mulher, também, Deus criou o homem, aí, essa mesma narrativa, ela permanece, e depois do homem que veio a mulher, é como existe toda uma semelhança nessas narrativas e termina convergindo. Giovana está na fila para falar, fala, Giovana. Não, é porque, assim, eu estava falando sobre a mulher ser o mal pelo pecado do homem, eu lembrei que, assim, pelo meu ponto de vista, muito, tem muitas pessoas trazendo à tona isso nas histórias agora, não só nas redes sociais, coisa assim do tipo, mas eu vejo muitas pessoas, assim, tentando fazer, vamos dizer, uma releitura dessas histórias pelo ponto da mulher, como, por exemplo, a história da Pandora, eu estava me lembrando sobre algum vídeo que eu tinha visto, e o senhor me lembrou agora, que foi o da Medusa, e, se eu não me engano, na história, ela foi estuprada, e por ela ter sido estuprada, ela foi castigada, e por isso que ela petrifica as pessoas como ele, e tem aqueles cabelos de cobre, alguma coisa, mas, ou menos assim, e igual a história de Relief também, que são homens das mulheres que eu estou vendo, assim, que estão sendo mais faladas atualmente por conta da história, por conta de uma certa injustiça na história delas. em relação à Medusa, eu, bem, não sei, precisava ver direitinho se eu evitei, porque, pelo menos aqui, na Teogonia, a Medusa, ela é filha, eu não me lembro exatamente qual é a deusa, mas ela já nasce daquele jeito, ela é uma besta mitológica que nasce, inclusive, são três, três gorgonas que nascem, e uma delas é a Medusa. essa história aí de que ela foi estuprada e virou, eu nunca vi isso, não. Mas, bem, acho que são apócrifas essas versões aí, imagino. Rayane, quer comentar alguma coisa aí? Professor, além do que eu falei lá com o rebreiro do Ibi Bum, é aquela parte também do Prometeu e do irmão dele, que eu não sei falar o nome. Epimeteu. É, esse daí, eu, tipo, eu não lembrei, mas eu sei que, tipo assim, tem muitos filmes, assim, muitas histórias que tem muito disso, de, tipo assim, ter um irmão que é mais, é, mais assunto e o outro é mais, tipo, mais devagar. Eu não consegui lembrar de nenhuma história, mas eu sei que eu já vi alguma história que tem isso também. Sim. Mas eu gostei do encontro de hoje, como sempre, né? É isso. Beleza. É, é verdade. Eu acho assim, eu gosto muito dessa história de Prometeu e Epimeteu por conta desta, que eles são expressões, né, de duas formas de intelecção. Uma intelecção que é a intelecção que é capaz de perceber os sinais, né, e compreender alguma coisa que está por vir, e uma outra intelecção que não consegue fazer isso, que só consegue aprender depois que o evento ocorre. No fundo, no fundo, todos nós temos um pouco dessa inteligência Prometeca e um pouco dessa inteligência de Epimeteu. Nós somos uma coisa mais ou menos assim, não é? Mas eu acho que às vezes tem pessoas que são mais Prometeu do que Epimeteu, etc. Agora, em relação aos irmãos, eu lembraria o Jacó e Esaú, por exemplo, em certo sentido, formam esse par, né, lembra, Jacó, né, engana Esaú e consegue nada mais do que o direito de primogenitura e com isso a herança, né, num ardiu assim também muito sofisticado, né, que mostra também o quanto que Esaú era, no certo sentido, tosco, né? Você tinha levantado a mão, Renan? Você queria complementar alguma coisa? Não, eu ia falar que na hora que estava eu tinha lembrado do conto lá do Pássaro de Fogo, só que, tipo assim, o personagem, ele erra, mas, tipo assim, ele não aprende com o erro dele, tipo assim, ele erra várias vezes, então, tipo assim, talvez não dá pra fazer essa ligação com o cúmulo e tal. E também, eles não são irmãos, então... Ele tem os irmãos, né, mas ali a distinção vai por outra via, né? É, de fato, no Pássaro de Fogo, o Ivan, né? O Ivan é, é pior do que o Pimeteu, né? Ele erra três vezes e não aprende a lição, né? Exatamente. Isso é comum em contos de fadas, né? O erro assim. Mas o Quixote, o Quixote também, de Cervantes, muitos fazem essa interpretação que o Quixote é uma parte do eu e o Sancho Panza e o Sancho Panza é a outra parte do eu, o mesmo eu que tem várias características, assim como também o Prometeu e o Epimeteu. Um consegue perceber as coisas antecipadamente, o outro é mais pragmático, aquele que vivencia a coisa para poder aprender. ou até as próprias teorias filosóficas, se você pegar, por exemplo, o racionalismo e o empirismo, terminam tendo bases, não estritamente, mas a gente pode imaginar que existem bases contrárias, mas elas não são antagônicas, elas não se contrapõem, simplesmente elas se complementam. E nós temos um pouco disso. Claro que na parte da epistemologia, a teoria do conhecimento, a psicologia cognitiva, existe também tem pessoas que são de uma predominância de um lado, e outras tem a predominância do outro, mas não há negativo aqui ou ali. Isso nos complementa enquanto seres humanos, nós precisamos de tudo um pouco e nesse complemento então é que se dá a riqueza nossa. Professor, falando aí, eu me lembrei de um livro que eu não li o livro, eu li a resenha do livro, fiquei muito interessado e eu li o primeiro capítulo só, que é um livro chamado Lento Devagar, que é interessante também que ele procura mostrar como é que a nossa inteligência opera o que ele chama de dois sistemas. Um sistema que é um sistema que você usa na sua vida para atravessar uma rua ou tal, que você processa os dados de forma muito rápida para poder tomar uma decisão. E aí, esse sistema tem os seus defeitos, os seus problemas. Só que ele tem esse problema, ele só apresenta esses problemas em certas situações. Para inúmeras situações da vida, ele é o melhor sistema porque ele usa menos energia. O outro sistema é o sistema lento, é o sistema que você raciocina e que você pensa, que você reflete. Esse, em tese, pelo menos, ele é um sistema mais sofisticado, mais seguro para tomar decisão, mas ele tem um problema. Você não pode fazer isso toda vez que você atravessar uma pista, imagina, você ter que ficar, você não teria energia para isso. então é interessante a gente notar como de fato nós somos em vários, em vários aspectos, nós somos uma espécie de dualidade e intenção, de polos que estão se intencionando e você vai precisar sempre saber caminhar, uma hora para um polo, outra hora mais para esse. Rayane, pode falar. Não, é que eu lembrei agora de outro desenho, porque eu só lembro ou de desenho ou de conto de fada. mas eu lembrei de Frozen que tipo assim, a Elsa, na hora que a Anna vai casar lá com aquele príncipe lá, tipo a Elsa, tipo, alerta ela, tipo assim, olha, né, acabou de conhecer, já quer casar e tudo mais, e tipo a Anna, tipo, teima e não quer, e tipo, não percebe. E aí depois que ela vê que, tipo, o príncipe não gostava dela realmente, que tipo assim, ela aprende, tipo, nossa, devia ter escutado a minha irmã e tal. É verdade, Rayane, eu achei excelente essa analogia, eu não tinha, eu não tinha anotado, mas é isso mesmo, é tipo assim, a Elsa ali é a inteligência prometeica, né, ela percebe que não, isso está errado, não tem como, né, ela percebe, enquanto que a Anna é a inteligência de epimeteu, né, ela precisa passar pelo todo o processo, ser enganada para ela poder, ah, é verdade, era um engodo, né, era um, os desenhos nos ensinam muito, é, podem ensinar, podem ensinar, sim, alguém falou aí do, que o belo pode ser mal, né, o belo pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, né, se for o belo lá do pagode, será sempre uma coisa má, né, mas tirando esse, esse exemplo aí, né, precisamos distinguir sempre em cada uma das circunstâncias. Ana Maria, quer falar isso, falar dos sinais, fazer um... Não, Ana Maria, ah, tá, pareceu aí. Pessoal, então é isso, eu vou interromper a gravação aqui, ah, o Rafael quer falar, Rafael, vai lá. Ó, Alex, eu fiquei quase uma hora ausente, assisti os 20 minutos iniciais, e depois tive que me ausentar, mas é um grande tema esse mito de Prometeu, e uma das coisas que eu estava, assim, pesquisando a respeito também é dessas tentativas de adaptações mais modernas, e uma coisa que me chamou muita atenção é que o Frank Stein, ou Frank Stein, é uma história, né, da Mary Shelley, uma inglesa, lá do início do século XIX, ela escreve essa ficção científica e o subtítulo do Frank Stein, não sei se vocês comentaram isso, é justamente Prometeu Moderno, então você imaginar a própria criatura humana, né, Victor Frank Stein, que seria o cientista, criador, né, de uma entidade, de um monstro, de um monstrengo, nessa tentativa aí, prometeica, né, ou seja, o homem querendo criar o homem, então essa antropogênese um pouquinho distinta da realizada pelas divindades. E, curiosamente, também fazendo algumas conexões aqui, algumas intertextualidades, eu lembrei de um escritor que também é da linha da ficção científica, que é um tcheco, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas há tradições das obras dele, que é o Karel Tchapek. Ele tem um conjunto de histórias, que é intitulado Histórias Apócrifas, uma reunião de contos, e um dos contos que ele escreve é o Castigo de Prometeu, então é como se fosse, assim, uma cena de um tribunal em que Prometeu está sendo julgado ali, de alguma maneira, não somente por Zeus, né, porque Zeus é esse deus, assim, muito temperamental, e às vezes até um pouquinho infantilizado, né, então ali tem outras, outros personagens que estão participando desse tribunal, né, porque lendo, né, tanto na Teogonia, os trabalhos e dias, e lá o Prometeu acorrentado, nós vamos ver, por exemplo, a figura de Hefesto, né, que ele tem esse papel também ali de participar de alguma maneira também da punição, esse caráter punitivo, só que ele fraqueja, né, ele está ali também nesse antagonismo, né, de que lado está a verdade, de que lado está a justiça, então, todas essas emoções, esses sentimentos e essa razão humana permeiam muito esses personagens, então esses mitos, eles permanecem mesmo, né, até os nossos tempos, também por isso, né, essa capacidade explicativa também, então, reunindo aí todo esse conjunto de coisas, dá para perceber mesmo a força, né, desse mito de Prometeu, então, era mais esse panorama mesmo, sabe, Alex, e tem um, parece que Goethe também escreveu, né, sobre Prometeu, eu não consegui ler esses versos, depois eu vou tentar localizar aí alguma tradução que tenha os versos também a respeito dessa narrativa, né, de Goethe sobre o Prometeu, porque é interessante também a gente ver esse panorama, né, muito além lá da antiguidade. Nossa, você falando aí, me veio uma ideia que eu falei, nossa, a gente podia fazer no futuro uma tertúlia para ler as recontagens dos mitos, assim, ou obras que foram inspiradas nos mitos, por exemplo, como você falou, a do Frankenstein, que de fato tem esse subtítulo, né, o Prometeu Moderno, eu lembrei que, por exemplo, tem uma reescritura da Antígona, também moderna, foi feita no século XX, esqueci o nome do autor, quer dizer, cara, seria também fascinante, né, para você ler e fazer essas comparações. Não, e esse autor que eu citei, que é esse tcheco, o Karel Tchapek, o que me chama mais atenção na obra dele não é nem tanto esse conto dele, mas o fato de ser atribuído a ele a invenção da palavra robô, ou seja, porque ele também lidou muito com isso na ficção científica dele, essa criação dos robôs, né, e essa guerra, essa revolta da máquina contra o homem, então você vê ali um Prometeu sendo construído pelo próprio homem, mas que ele se volta contra, né, mas também é um espelhamento dessa divindade, né, que se volta contra a divindade máxima que seria Zeus, né, Zeus cronida. E você falou aí interessante esse, nossa, eu fiquei interessadíssimo nesse texto aí, depois tu vai me mandar a referência aí pra eu poder ler, porque, é, porque, interessantíssimo, porque isso que você falou, e eu lembrando aqui da peça do Héskimo, né, o Prometeu correntado, naquela peça, pra mim, pelo menos, fica muito claro que Héskimo, ele está do lado de Prometeu, e aí você falou o seguinte, tem essa história de Hephaestus mesmo, e olha só, quem que vai, quais são as divindades que vão acompanhar e realizar o aprisionamento de Prometeu? Hephaestus, que vai executar, mas aí tem o poder e a violência. Exatamente, a força, né, a violência. Exatamente, a força ou a violência, depende da tradução, né, então vai, olha, o poder e a força que foram enviados por Zeus, mas não vai à justiça. É, exato. Não, e Hephaestus, ele tem essa característica que você comentou no início, que ele é manco, né, ou seja, ele tem uma característica ali que parece que leva um pouco a esse fraquejar, assim, também nas próprias decisões e nas certezas que ele tem a respeito, né, do que Prometeu realizou, né. E, assim, é um mito, mas que remete também a uma grande alegoria, né, que me faz, às vezes, até pensar, assim, em Platão, né, a gente fala o mito da caverna, mas a alegoria da caverna também, essa relação com o fogo, com a luz, né, com o que a gente vê, com aquilo que nos dá mesmo a luz, a luz da razão, a luz para vários outros empreendimentos humanos, inclusive as artes, né, a literatura. Então, a figura de Prometeu, ela permeia, assim, uma série de coisas, uma série de áreas que tornam muito ricas, né, as interpretações a respeito desse mito. Sabe o que eu achei interessante aqui, o adjetivo que ele utiliza para o fogo, né, é longevidente, né, ele utiliza aqui para Zeus, né, que vê ao longe, né, mas uma parte que ele fala também do fogo, cadê, que ele usa o mesmo adjetivo ou um adjetivo parecido, achei interessantíssimo, que vê de longe, né, que mantém essa relação com a ideia da luz que ilumina para você poder ver e faz essa referência com o mito de Platão, né. É uma luz, assim, mas é um significado ainda mais amplo, né, não é só o fogo, né, um elemento físico mesmo, né, existe algo, acho que vai um pouco além ali, né, tanto é que muitas vezes eles relacionam Exíldo, né, eu estava lendo alguns textos assim, ele poderia ser colocado ali no panteão dos filósofos gregos, porque a poesia dele não é puramente poesia, ela tem uma função muito além, né, do que a gente pode conceber, e conforme a gente vai lendo, né, e foi interessante também ter vários encontros sobre a teogonia e também agora já colocando aí nesse trilho também trabalhos e dias, porque nós vamos ter contato direto com esses poemas que são fundadores, né, originais aí desse berço civilizatório nosso, né, do Ocidente, que é a Grécia. Então, é bom a gente mergulhar mesmo nesses textos e conseguir, né, extrair o máximo possível deles fazendo também essas relações. E outra coisa que eu lembrei agora aqui, Alex, mas é uma coisa assim, é uma hipótese, né, que é em relação ao Pinóquio. Como é que é o nome do criador do Pinóquio na história do boneco? Gepetto. Gepetto. E parece muito com essa palavra, o jápeto, né, que é o pai de Prometeu. Então, eu não sei se houve ali uma inspiração também para essa criação, sabe? É verdade. Parece que tem ali, depois eu vou pesquisar se no italiano, né, essa palavra jápeto, né, o nome jápeto, né, significaria algo próximo a Gepetto, porque ali foi uma grande sacada também do autor. É verdade, é verdade, o carro Colódia é, tem razão, não tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? Eram esses comentários só, Alex. Beleza. A minha participação intermitente. Beleza, então. Então é isso, pessoal, vou parar a gravação aqui, agradecer a presença de vocês, e aí na próxima semana a gente vai ler, então, o mito de Teseu, tá? Eu vou ainda, eu confesso que eu ainda não tive tempo de verificar qual a fonte que a gente vai utilizar, mas eu vou fazer isso o mais rapidamente possível para enviar até segunda-feira e para a gente poder fazer a leitura e o estudo aqui na próxima sexta. Certinho? Certo. Então, até a próxima, Eman. Até a próxima, então. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.